Olá, empreendedores! Começa agora o programa Empreendendo Já, programa de difusão da cultura empreendedora que tem por objetivo contribuir na articulação, organização dos ecossistemas empreendedores. Eu sou Odair Soares e veremos hoje, mais uma vez, tudo sobre empreendedorismo, inovação e novos negócios. Acompanhe-nos nas mídias sociais. O nosso programa passa, a partir da terça-feira, às 20h na TV Tati, mas também é liberado a sua audiência no nosso canal no YouTube. Basta inserir Empreendendo Já no YouTube e você terá acesso a todos os nossos 17 programas da série, além de um conjunto de entrevistas, uma melhor que a outra. Nós também temos canal no Facebook e no Instagram. Basta digitar Projeto Empreendendo Já, tudo junto conforme está aqui embaixo na tela. No LinkedIn, Projeto Empreendendo. O nosso site, empreendendo.com.br. Lá você encontrará um conjunto de informações que nós não conseguimos trazer todas aqui no programa de forma completa. Trazemos aqui de forma resumida. Portanto, no nosso site e nas mídias sociais, você terá acesso a todo esse rico material que buscamos disponibilizar para difundir a nossa cultura empreendedora. O nosso programa hoje terá, como fizemos na semana passada, é uma sequência muito boa com os nossos patrocinadores. Hoje nós teremos o programa especial falando da Nova Esmar. Trataremos de como a Nova Esmar transformou ameaça em oportunidade. Hoje, falaremos numa entrevista com a diretoria da Nova Esmar sobre um pouco da sua história, mas eu lembro que a edição completa, com muitos detalhes, ricos detalhes, está disponível no nosso canal no YouTube. Além disso, a gente mata a cobra e mostra o pau. A gente hoje trouxe também três exemplos de incentivo ao empreendedorismo, isto é, ex-colaboradores da Esmar que montaram as suas empresas e hoje são parceiros de negócios da Nova Esmar. O nosso programa, ele conta com o patrocínio de Nova Esmar, MAG Seguros e MBA USP Exalc. Como nós dissemos anteriormente, o pensamento da semana hoje tratado é transformação de ameaças em oportunidades, citando o exemplo da Nova Esmar. Bem, amigos e amigas, qual de nós que nunca teve um problema, um problemaço na vida? Ora, nós, empreendedores, costumamos dizer que problemas existem, problemas são um motor propulsor da nossa evolução. Se não tivéssemos problemas, o que seria da nossa vida? Quão monótona seria a nossa vida se nós não tivéssemos problemas? Então, contrário de blasfemarmos quando encontrarmos problemas, deveríamos agradecer. Agradecer por termos problemas, por não termos monotonia na nossa vida, por termos uma oportunidade de crescer e se desenvolver. No campo empreendedor, nós tratamos muitas vezes dessas ameaças, isto é, aquilo que é colocado no nosso ambiente, na nossa vida, na nossa trajetória, sem que nós tenhamos alguma participação mais direta. Essa ameaça, ela é imposta pelo ambiente. Ora, como transformar ameaça em oportunidade? Eu colocaria um aspecto muito importante, um termo que tem se falado muito ultimamente, e particularmente agora na pandemia, eu acho que esse termo retorna com muita força, que é resiliência. O que significa resiliência? Resiliência significa você trabalhar insistentemente, sem desânimo e sem perder o norte. Esse é um aspecto muito importante. Você manter o seu norte, manter o seu eixo, mesmo que você tenha que fazer alguns desvios, mas você mantém com muita persistência, com muita insistência. É claro, isso não significa teimosia, mas a resiliência é você, é se manter com muita força, defendendo, fazendo, tornando realidade aquilo que você tem como objetivo e principalmente o propósito, que nós tratamos já em outro programa. Bem, a Nova Esmar, ela fez isso com maestria. Não que não tenha tido tropeços no meio do caminho. Muitas vezes nós queremos resolver um problema, mas às vezes não tem outra alternativa, senão a visão e a postura empírica, a tentativa e o erro. Quando é possível um planejamento, nós fazemos um planejamento, mas às vezes é tropeçando que nós aprendemos. A Esmar conseguiu unir os dois. A visão empírica, isto é, não ficar parado esperando que algo aconteça por magia ou por milagre e também planejamento. E aí, o que nós veremos, eu fiz uma entrevista, uma entrevista muito rica, muito rica. Eu peço a vocês que se dirijam ao nosso YouTube, ao nosso canal, Empreendendo Já, e assistam à entrevista completa. Até o momento, é a maior entrevista que nós fizemos para o nosso canal no YouTube. Eu não tenho aqui o número exato, mas olha, com certeza passou de uma hora. Com uma riqueza de detalhes, é muito importante para mostrar-nos que ser empreendedor não é viver num paraíso, não é viver com o corpo encostado esperando as coisas acontecerem. Exatamente ao contrário. É você, como diz aqui, transformar ameaça em oportunidade. Vamos à entrevista. Olá, amigos e amigas do programa Empreendendo Já, eu tenho o enorme prazer em ter com a gente aqui hoje a diretoria executiva da Nova Smart, com uma história brilhante, maravilhosa. Nós não poderemos contar a história toda aqui, mas nós fizemos uma entrevista que foi um grande estudo, um grande case, e isso está no nosso YouTube, disponível para quem quiser entender, ouvir, apreciar uma bela história, com H maiúsculo, de uma empresa de sucesso, que passou um conjunto de perrengues, mas com muita força de vontade, resiliência, persistência, superou as dificuldades e hoje brilha no cenário nacional e no cenário internacional. A Nova Smart, que é a nossa patrocinadora, o nosso programa hoje é dedicado a ela, ela é uma empresa brasileira, com sede em Sertãozinho, posicionada no mercado mundial como empresa de tecnologia, focada no fornecimento de produtos e serviços para a automação e controle de processos industriais. Atua no mercado internacional, atendendo países nos cinco continentes. Lidera o desenvolvimento de novas tecnologias e padrões do setor de automação, com o espírito de compartilhar com a comunidade, os conhecimentos, inovações e tecnologias. Temos aqui, então, como eu disse, a diretoria executiva, composta pelo Libânio, que é diretor-presidente e cuida do Departamento de Desenvolvimento. O Ricardo Argolo, que cuida do Departamento de Operações. O Rogério Lima de Souza, que é o diretor executivo que cuida do Departamento Industrial. E eu, sem mais delongas, iniciaria aqui perguntando para o Argolo, o Argolo, ocorreram quatro momentos de decisões estratégicas na empresa, que refletiram em saltos de crescimento e sucesso da organização. Argolo, como é que foi isso? Por favor. Professor Adair, muito obrigado pelo convite. A Esmar, a marca Esmar, ela nasceu prestando serviços para a área de açúcar e álcool. Isso foi em 1974. Nessa década teve o advento do proálcool, que injetou bastante recursos nas usinas açúcar e alcooleiras para desenvolver o processo de produção do álcool, do etanol, como combustível. E essas usinas, elas precisavam de tecnologia para que a produção industrial dela fosse cada vez melhor. E a Esmar enxergou esse nicho de negócio e começou a investir em tecnologias de fabricação eletroeletrônica para controlar partes desses processos industriais. Como a comunidade sul-cocoleira se conversa muito, um foi passando a informação para o outro e aí a Esmar deu a primeira decolagem, enquanto as usinas do sudeste e do nordeste passaram a comprar as soluções dela para seus processos industriais. E aí ela ficou conhecida nesse mercado e criando novos produtos para atender cada vez mais os processos industriais. Mas como o proálcool nasceu e também morreu, acabou, a empresa começou a perceber a necessidade de ir para outros segmentos. Não que ela tenha deixado a usina açúcar e álcool, mas precisava crescer, precisava expandir seus negócios. E passou então a compor uma nova linha de produtos voltado para as indústrias de transformação de modo geral, como as mineradoras, siderúrgicas, papel celulógico, químicas, petroquímicas. Com esse novo portfólio de produtos, ela começou a enxergar novidades, inovações, porque produtos químicos, condições de processo se modificam muito de uma indústria para outra. Então ela teve que adaptar sua linha de produtos a essas novas necessidades e aí teve o segundo crescimento nesse mercado. Também impulsionado pela reserva de mercado, onde impedia que empresas estrangeiras entrassem no Brasil se aqui no Brasil tivesse um produto similar. E a Smart começou a desenvolver essa linha de produtos para a automação e começou a ganhar esse mercado brasileiro. E aí ficou conhecida nacionalmente como empresa de automação nacional. Ok, muito bom. Beleza. Libânio, como a Smart transformou a ameaça do encerramento de suas atividades em oportunidade. Professor, a empresa, ela viu que tinha um apoio muito grande da sociedade por tudo que ela já tinha prestado nesses anos. E nós tivemos o apoio do Poder Judiciário, do prefeito da cidade, da Câmara de Veneradores e muito grande também do Sindicato dos Metalúrgicos aqui de Sertãozinho. Enfim, toda a comunidade viu que precisava preservar essa geração de riqueza e de tecnologia para o Brasil. Ótimo, maravilha. Rogério, conhecido como Rogerinho. Rogerinho, você que foi... Olha só, gente, isso é uma coisa... É para a história. O Rogerinho é diretor indicado ou eleito em votação pelos funcionários dirigidos pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Sertãozinho e região, tá certo? E ele hoje é um dos diretores que dirige a vitoriosa, a bem-sucedida Nova Smart. Rogério, como foi o protagonismo dos colaboradores na formação da Nova Smart? Bom, professor, é um prazer fazer parte aqui do seu programa. Bom, o que eu posso falar como protagonismo dos colaboradores em relação à formação da nova empresa foi a resiliência que todos tiveram com relação a toda a situação diversa a qual a gente vinha passando. Uma situação extremamente difícil. A gente passou por muitos perrengues, né? Difícil até de sustentar, pessoas passando dificuldade em casa pela falta do salário, né? Foi fundamental o apoio do sindicato para que nós conseguíssemos atravessar essa situação. E muito amor, o pessoal marca a crença em acreditar na empresa que nós trabalhamos por tantos anos. Eu, particularmente, tenho 16 anos de empresa e banho mais de 30, Ricardo, quase isso. Temos diversas pessoas aqui com esse nível, esse tempo de casa, esse amor que foi criado pelas pessoas e acreditar em gostar do que faz uma empresa de tecnologia num país que, assim, não dá todas as condições para a empresa se desenvolver. Passamos por uma série de dificuldades, mas o ponto fundamental nosso aí foi a perseverança que todos tiveram em relação à situação que a gente passava, né? Mas sempre olhando um horizonte na qual a gente vinha num processo de recuperação judicial muito complexo, só que enxergávamos também que tinham condições totais, que se nós tomássemos um rumo diferenciado, né? Conseguíssemos deixar parte do nosso passado, digamos assim, a parte ruim, né? Que a empresa, ao longo do tempo, conseguiu construir, nós conseguiríamos chegar a uma condição muito boa e, apesar de tudo que aconteceu, de toda essa dificuldade que nós tivemos para conseguir superar as adversidades de falta de salário, de notas fiscais canceladas, a empresa com condição muito difícil de operar mesmo, até por questões jurídicas a qual ela se impôs no decorrer dos anos, o pessoal nosso nunca deixou de acreditar que, em algum momento, a gente conseguiria sair dessa situação, por essa condição nossa de ser muito resiliente. A gente passou por diversas crises, superamos todas, mas essa, assim, ao meu ver e ao ver de todos, acredito, era a mais grave de todas porque a gente tinha uma iminência de falência e de não saber o que ia acontecer, o que ia ser dali pra frente, o que ia acontecer com nossas vidas, com a nossa família, com a empresa que a gente tanto prezava, há tantos anos dedicados para deixar se perder. Eu acho que o pessoal soube tirar essa força, né? Como assim, ah, dá o sangue. Não, foi o sangue muito mais do que aquele restinho, aquele pouquinho. Foi, cara, é o brasileiro, né? Isso vem do brasileiro. Esse lance de não desistir nunca é nosso. Nós subimos através dessa força, a gente conseguiu criar, conseguiu despertar dentro das pessoas. Não digo nem despertar, elas já tinham isso, né? A gente conseguiu motivá-las, estamos criando condições para ter algo melhor, para conseguir sair dessa situação, para ter algo que é nosso. A esperança existe, mas nós temos que apostar e não podemos desistir. Maravilha! Bem, amigos e amigas, essa é a realidade de uma empresa bem-sucedida, a Nova Smart, que é também a nossa patrocinadora, que eu agradeço exatamente por terem apostado no nosso projeto. Gostaram da entrevista? Vão lá no canal no YouTube e assistam ela completa. Veremos a seguir o depoimento de Diogo Monteiro Neto, ex-colaborador da Nova Smart, que agora é proprietário e parceiro da Nova Smart. Ele é proprietário da DMTEC. Olá, meu nome é Diogo. Sou engenheiro mecânico e fundador da DMTEC. Em 1986, iniciar a carreira como engenheiro de desenvolvimento de projetos em uma empresa genuinamente brasileira foi um sonho realizado para um jovem formando do interior de São Paulo. O que esse engenheiro novato não sabia é que essa empresa se tornaria uma das maiores de tecnologia do Brasil e que mudaria para sempre sua vida. O ambiente de trabalho, especialmente moldado pela filosofia aberta e criativa dos seus fundadores, era perfeito para a formação de mentes e conceitos, como um berçário de uma geração de gestores e empreendedores. Nos vários anos em que estive na Smart, sempre foi comum o contato com mais alto nível de tecnologia para a busca da perfeição de nossos produtos, além da coragem de inovar sem precedentes, que sempre norteavam nossas decisões. Em 2002, depois de 16 anos, tive uma animadora surpresa quando disse que pensava em alçar voo e construir minha própria empresa. O encorajamento para a minha decisão veio dos próprios fundadores, que diziam que em 1976 também tornaram o sonho do empreendedorismo em realidade. Assim nascia a Demitec, com DNA de desenvolvimento, coragem de empreendedor e resiliência de brasileiro. 18 anos se passaram e agora voltamos a trabalhar lado a lado. E um projeto inovador que a Demitec desenvolve com a Smart. Agora, examinaremos a declaração de Adriano Oliveira, outro ex-colaborador que é diretor executivo da Aro Eleven. Olá, tudo bem? Meu nome é Adriano Oliveira, sou diretor executivo da Aro Eleven Marketing Digital e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência de ter trabalhado na Smart e hoje ter a Smart como um de nossos clientes. A Aro Eleven está no mercado há 7 anos, atendendo clientes nacionais e internacionais. Nosso foco de atuação está em desenvolvimento de sites e também em performance de marketing digital para a geração de novos leads e também a visibilidade da empresa na internet. Em 1999, quando eu iniciei meu trabalho na Smart como analista de marketing, nós trabalhávamos as ações de forma tradicional, ou seja, impressos, banners, catálogos, material para eventos e com a inovação e por intermédio da internet, da tecnologia, o marketing digital passou a ser o principal meio de comunicação da empresa. E com isso, foi possível um aumento considerável na exposição da marca e a redução de custo. E através desse trabalho, foi possível ter um avanço e também uma melhoria no networking da Aro Eleven. Nosso principal portfólio de clientes são empresas que nasceram por intermédio desse trabalho. Conheceremos, através do testemunho de José Leandro Sioff, proprietário da JL Business, o quanto foi importante a articulação e a parceria das duas empresas. Saudações a todos, eu sou José Leandro Sioff, proprietário da empresa JL Business em Ribeirão Preto. Nós temos clientes em Ribeirão, na região, inclusive alguns clientes em São Paulo, fora do Brasil, Rio de Janeiro. E também sou CEO da Fundação Getúlio Vargas Conveniada em Ribeirão Preto, núcleo de pós-graduação. Essa oportunidade para mim de falar da Esmar, ela é muito importante, porque ela me trouxe algumas experiências novas, profissionais. Acho que, como a gente sempre diz, a Esmar, tudo na Esmar é sui generis. Nós tivemos a oportunidade de criar coisas novas e que, felizmente, deram certo em todos os aspectos. Eu conheci a diretoria da Esmar e a própria empresa Esmar em dezembro de 2016. Nessa circunstância, a Esmar passava por muitos problemas. Problemas financeiros, problemas operacionais, problemas fiscais. Estava encerrando um processo de recuperação judicial sem ter cumprido o plano de recuperação, enfim. Então, tudo que se podia pensar em relação à Esmar naquele momento era bastante complexo. Eu fui convidado pela diretoria para fazer um trabalho contábil, fiscal, de planejamento estratégico na Esmar. Nós iniciamos os trabalhos em janeiro de 2017, minha equipe, mais a equipe da Esmar. E, felizmente, nós conseguimos desenvolver uma reestruturação financeira e operacional para a Esmar. Estruturamos, desenvolvemos um plano de negócio bastante ousado e bastante rigoroso, que está, inclusive, ativo até hoje e bastante eficiente. Tanto que, no processo pós-recuperação judicial e pós-falência, na verdade, nós desenvolvemos uma nova Esmar, Sociedade Anônima, que tem fechado todos os seus exercícios sociais com lucro, com muito trabalho e com lucro. Então, hoje a gente vê a nova Esmar, fruto da Esmar, brilhando novamente no mercado. E a gente consegue perceber essa capacidade empreendedora da empresa Esmar. Se a gente for pensar no significado da palavra empreender, significa fazer algo muito complexo, desenvolver tarefas muito difíceis. Então, parando para pensar nessa criação da nova Esmar, ela já parte de uma série de ações empreendedoras. Então, ela nasce de uma porção de atos extremamente eficientes, com múltiplas equipes e equipes polivalentes totalmente empreendedoras. E hoje a Esmar, certamente, é, sim, uma empresa direcionadora de mercado, com reconhecimento não só no Brasil, mas fora do Brasil, e com uma capacidade incrível de empreendedorismo. A gente consegue perceber que a Esbar, ela tem capacidade de empreender na sua forma de produzir, ela tem condições de empreender na sua forma de dialogar com os seus stakeholders, ela consegue ser empreendedora, inclusive no approach que ela tem com a academia e com a parte técnica acadêmica. Ela também tem uma capacidade empreendedora na forma de conduzir, de administrar os seus processos. E, claro, ela também empreende fazendo história. Para mim, mais uma vez, eu reitero, é um prazer estar aqui diante de vocês, falando sobre essa grande empresa, Nova Esmar S.A. Bem, vejamos aqui, mais uma vez, os nossos patrocinadores. Nova Esmar, MagSeguros e MBA USP Exalc. Caros empreendedores, tudo que é bom dura pouco. Nosso programa chegou ao fim. Obrigado por sua participação. Até a próxima terça-feira. Vem com a gente mudar sua vida e fazer um Brasil diferente.